Acho que está no momento de eu cuidar da minha família, da minha saúde mental, cuidar das crianças, do meu joelho também, fazer o preparo físico que eu estou voltando a treinar. E tem uma pessoa, a Arteneira Silva, que desde que eu fiz aquela última live, ela tem me ajudado muito na minha vida pessoal, na minha saúde mental, com a minha família. E ela agora está dentro do time para me ajudar, junto com o pessoal da expansão, com o Flávio Leão e a Patrícia Bertolini, especialista em direitos humanos. A Arteneira é uma psicóloga forense, tem várias teses afineando as mulheres, ela é feminista, então vou deixar esse assunto com quem sabe. E para resolver tudo da melhor forma possível, porque no final quem está sofrendo mais são as crianças. E é triste, elas já estão sendo, de alguma forma estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso.